O Muay Thai normalmente é assim, e portanto pode, aqui por exemplo em boxe tem que vir de esquerda ou direita ou vem de um lado qualquer, agora do Muay Thai nunca se sabe bem se vem de mão, de pé e de que lado, é uma dança, não sabem por onde é que ele vai entrar. Vamos fazer o mais fácil, entrar com o pontapé, soco, cotovelo, agarrar o pescoço, joalhada, entra, um, dois, três, quatro. 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 Uma, dois, três, quatro. Informa. Medo. Não bloquear assim porque isto é um movimento muito poderoso. e para não é uma defesa da perna é assim fazer-lhe esvalar e ao mesmo tempo guarde-lhe a mão não sou uma guarda porque não é um bloqueio é uma guarda e pronto vão para baixo enquanto ele vem para cima agora aqui é a parte da mão com o joelho uma zona frágil não agarram desta maneira porque não estão autorizados a fazê-lo mas podem largar e bater na cara agora não nos preocupamos com a perna agora nesta fase o que é que a gente faz? mas está? e para a segunda perna E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.